Samba Samba De janeiro Samba Samba De janeiro Samba De janeiro Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Sempre assim Embaixo, 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 embaixo Sempre assim Em cima, embaixo, embaixo, embaixo Sempre assim Sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim Embaixo, 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 embaixo Samba 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 Tchau